Hoje temos muitas redes sociais e temos muitos lugares para fazer transmissões ao vivo. Nós queremos fazer lives para várias pessoas ao mesmo tempo, porém a gente nunca sabe qual rede social utilizar, onde é o melhor lugar, mas é muito difícil escolher no caso. Geralmente a gente escolhe na rede social em que temos mais audiência, certo? Mas existe uma forma interessante de você fazer lives simultâneas em várias redes sociais ao mesmo tempo. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar algumas opções para você fazer lives simultâneas dentro das suas redes sociais. É uma forma bem interessante de você pegar todos os públicos que você tem nas redes sociais que você está mais presente. Por exemplo, fazer uma live ao mesmo tempo no YouTube, Instagram e Facebook seria muito bom. Então eu vou te mostrar aqui algumas opções de como você pode fazer isso de uma forma mais segura que você não tenha perigo de perder as suas contas. Existem alguns sites que eu já vi por aí que te ajudam a fazer lives no Instagram pelo computador e você consegue fazer lives simultâneas ao mesmo tempo. Porém, esses sites aí já aconteceram algumas vezes de pessoas perderem a sua conta do Instagram com esse tipo de conexão que faz a live simultânea no Instagram e outras redes sociais dentro desse site e não é muito recomendado você fazer isso. Então assim, eu vou te mostrar como eu utilizo hoje, como eu faço hoje dentro das minhas lives para que você possa fazer as suas lives simultâneas sem nenhum problema. A ferramenta que eu quero te mostrar e que assim, é a mais segura que eu encontrei até o momento que eu não vi ninguém tendo problema, é essa ferramenta que chama StreamYard. Essa ferramenta, eu utilizo ela simplesmente para fazer as minhas lives no YouTube e quando eu vou fazer a minha live no Instagram, por exemplo, eu deixo o meu celular do lado do computador e eu faço a live junto com o Instagram e o YouTube ao mesmo tempo, certo? Então é dessa forma que eu faço a minha live simultânea. Aqui no StreamYard, o plano gratuito, você pode fazer a live em um lugar só, aqui dentro do StreamYard. Ele fica muito mais leve, tá? Ele fica muito mais leve e ele armazena dentro desse site do StreamYard. E aí eu vou te mostrar aqui, nos destinos, por exemplo, você pode adicionar aqui vários destinos para você fazer a sua live simultânea. Então você pode fazer ao mesmo tempo no Facebook, no LinkedIn, no canal do YouTube, em algum grupo do Facebook, no perfil do LinkedIn, na Twitch e outros lugares, certo? Então aqui que você consegue fazer as lives. Como eu disse, o Instagram, ele não está aqui porque a API do Instagram, não sei nem se é a API que chama, tá? Mas o código que você tem que pegar do Instagram para levar para uma live simultânea, o próprio Instagram não deixa. Então não é uma forma muito interessante de você fazer a sua live utilizando de uma forma meio pirata, tá? Que o Instagram não deixa. Então pode acontecer de você perder a sua conta. Então o ideal, se você vai fazer, se você tem aqui o plano pago do StreamYard e você tem aqui cinco redes sociais simultâneas para você fazer a sua live. Pega o seu celular, coloca do lado aqui da câmera e faz a sua live no Instagram e faz a sua live nas outras redes sociais. Vai ficar tudo certo, vai ficar muito bom, inclusive. Então aqui eu utilizo para fazer as lives no YouTube, certo? Tem aqui a parte das antigas aqui, por exemplo, que eu fiz uma live no YouTube. Enquanto isso eu deixei o celular do lado e fiz no Instagram. Ah, mas quanto que é esse plano da StreamYard para fazer lives simultâneas? Aqui você tem o gratuito, que você pode fazer lives no YouTube, por exemplo, ou só no Facebook, ou só no LinkedIn. E aí ele vai aparecer aqui o logo da StreamYard, mas isso aqui não tem o menor problema. Você tem limite de até 20 horas por mês. Então assim, é muito tempo. Você não vai fazer muitas lives, sei lá, uma live por dia você não vai fazer. Então assim, é ideal você fazer uma live por mês, por exemplo. Uma live por semana, no caso. É muito bom essa ferramenta. Então você pode colocar uma outra pessoa aqui. Então vocês dois podem utilizar a conta do StreamYard. Vocês têm seis participantes na tela, na transmissão ao vivo. Então você pode colocar seis pessoas e fazer junto. Então é muito legal para você fazer uma live no YouTube. E é muito mais fácil de configurar, no caso. Aí o plano básico, 20 dólares por mês, que daria por volta de uns 100 reais por mês. Você consegue fazer as suas lives simultâneas em três locais. Então, live no YouTube, LinkedIn, Facebook, por exemplo. E o Instagram você deixa aqui do lado. Então já é quatro lugares que você vai fazer ao mesmo tempo, por 100 reais, que você utiliza aqui no StreamYard. Você tem 50 horas de armazenamento aqui dentro. Então acho que vale muito a pena você assinar o plano aqui da StreamYard, caso você queira fazer em vários lugares ao mesmo tempo. Um dos programas que muita gente recomenda você fazer lives simultâneas de forma gratuita é o OBS Studio. O OBS Studio é um programa que você baixa aqui, que você instala. Eu vou deixar o link na descrição. E você consegue fazer lives no YouTube, Facebook, LinkedIn, de forma gratuita. E fica simultâneo. Porém, o programa fica um pouco pesado quando ele está fazendo essa live simultânea para vários lugares. Então você tem que ter um computador muito bom para você fazer as lives simultâneas através do OBS Studio. Por isso que eu nem indiquei aqui, nem te ensinei como fazer aqui. Porque o caso aqui seria eu te mostrar o ideal para você fazer, que seria no StreamYard, junto com o seu celular para fazer junto no YouTube. Mas se caso você queira fazer em várias outras redes sociais ao mesmo tempo, vale a pena você pagar o StreamYard ou fazer pelo OBS Studio, caso você tenha um bom computador para fazer essa transmissão. Para aproveitar que eu te mostrei o OBS, eu vou deixar aqui no link da descrição um tutorial bem interessante que eu encontrei aqui no YouTube de uma pessoa que ensina a fazer a live simultânea pelo OBS Studio. Beleza? Bom, eu quero te lembrar que não é recomendado você entrar em algum site que faça lives simultâneas no Instagram e você conectar o seu Instagram com esse site. Porque isso pode dar problema na sua conta e você pode perder a sua conta. Beleza? Então assim, toma muito cuidado com essa parte. Esse StreamYard que eu te mostrei, todas as integrações ali são seguras, você não vai ter perigo de perder seu canal do YouTube, não vai ter perigo de perder seu canal no Twitch, ou seu perfil no Facebook, LinkedIn, nenhum desses tem problema. O maior problema até hoje que encontraram aí foi com o Instagram. Então toma muito cuidado com esses sites aí que você pode fazer lives simultâneas por lá. Certo? E se você quer mais ferramentas como essas aqui que eu te mostrei nesse vídeo, se você deseja aprender sobre o WhatsApp, criação de conteúdo, dá uma olhada nas minhas playlists que estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Você vai encontrar vários vídeos aí que podem te ajudar. E você se inscreve no meu canal para você receber mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!